Hoje nós estamos aqui pescando, nós vamos pescar aqui, vamos ver o que nós vamos pegar aqui, se atraíra. Deixa eu ver, espera, espera. Uma cobra? Aqui parece que ele é do Bananal, ó. Maravilhoso. Só parece. Ai, mas não é. Eu deixei minha vara de pinda lá na canoa. Aqui, de lá, dá para ver um tanto de pré-azinha aqui. É. Pré-azinha branco, preto. Olha lá, ó. Vem tudo fazeiro. Tem um trem lá deitado, lá dentro do mato. Tá me olhando. Cadê? Cadê? Quero olhar aqui porque meus gansos, eu acho que tá pra... Ó, rapaz. Quer me assustar? Quer me matar de surto? Olha lá. Maravilhoso andar no mato, não é? Ó. O que que tá? Ó. O que que tá andando desse tamanho? Eu vou ver o que que tá andando desse tamanho aqui. Ó. Rapaz, você tá andando dessa lonjura? Tô lá, ó. Você acha que eu for o gorro da raia? É uma galinha grandona. Eu pensei que era um bicho. Quase moiei as carças. De medo. Ai, ai. Quem aqui não tem medo, né? Olha só. Olha essa graminha. Ela é cheinha de abelha, ó. Aí, ó. Cheinha de abelha. Eu nunca tinha vindo aqui nessa parte aqui, não. Ali um. Ali um do conaré, ó. Tá mais pra ser traíra. Por isso que os gatos comem as galinhas. Vem pra dentro da mata. Mas é bom andar no mato, né? Eu também gosto. Ainda mais assim. Parecendo a ilha do Bananal. Eu joguei minha vara, deixei ela lá de pinda, lá na canoa. Olha o peixe ali. Olha o peixe ali. Vamos ver ali, ó. Vamos ver que peixe que é aquele ali que eu quero filmar pra vocês. Vamos ver... Pra clamar. Vamos ver... ivas. Fbras. Olha Tanto de abelha aqui Meu Deus Tá bebendo água Olha a Sariema Mas é bonita a Sariema cantando Ui Viu? Fica na beiradinha Sueli Quase engoliu a língua Será que tem medo? É ó ficou ciúme que eu tenho medo Tenho medo mesmo Olha que linda A Sariema cantando Tem sicuri nas beiradas Eu tenho medo por causa disso Surucucu Que eu tenho mais medo ainda Oh Mas é bonito demais o canto da Sariema Meus gás Meus patas Vou lá filmar elas Ah Aqui é um nin Lucro O que eu achei? Eu achei um nin de pato Lucro Tem ovo Tá tampado de perna Eu achei um nin de pato Eu falo pra vocês Sem caçar A gente acha Imagina caçando Olha o trem querendo Tem uma pata Botando lá na ilha também Lá naquela ilhinha lá Vai Sueli Vai andar nas beiradas aí Você não sabe O tamanho dos bichos Dá nada Maravilhoso Mas o sol já me deixou Dourada Dourada Tô cor de ouro Tão dourada que eu já tô É isso aí E amanhã vou com uma pescada maravilhosa E eu vou filmar tudinho pra vocês Junto e misturado Ele falou que ia pegar quatro cunaré pra mim Não pegou nem uma piapa Quatro cunaré Olha Muito obrigada E até o próximo vídeo Não deixa de estar seguindo aí o canal Viu? A página Muito obrigada Tchau